Olá amigos, nós estamos trabalhando intensamente durante todo o final de semana, desde a última sexta-feira, tratando da questão relacionada ao movimento de familiares e amigos de policiais militares. A partir de agora eu vou relatar um pouco sobre as providências adotadas pelo governo a fim de debelar esse movimento. A primeira delas foi o ajuizamento de uma ação judicial requerendo a decretação da ilegalidade do movimento. Muito embora seja um movimento reivindicatório, o que temos em mãos são ações que estão impedindo que a polícia militar possa realizar o seu trabalho e o trabalho que lhe cabe, que é o patrulhamento das ruas e o atendimento das ocorrências. Além disso, foi determinado ao comando da polícia militar a instauração de inquéritos policiais militares para apurar eventuais responsabilidades de indivíduos que estão incitando a tropa e facilitando que esse movimento atinja a população capixaba. Além disso, foi solicitado ao Ministério Público que faça requisição desses inquéritos policiais militares. Enquanto não tivermos policiamento nas ruas para atender o chamado dos capixabas, está determinada a suspensão de qualquer tratativo e negociação com representantes do movimento. É nossa intenção negociar sempre, porém, essa negociação deve se pautar pelo respeito mútuo e a condição para que os policiais venham a patrulhar as ruas e atender as chamadas dos cidadãos capixabas. Mantive contato hoje pela manhã com o Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, relatando a situação do Estado do Espírito Santo. O Ministro se colocou, portanto, à disposição do Estado para eventual necessidade de apoio de forças federais. Todas as providências estão sendo adotadas a fim de evitarmos que a sociedade capixaba fique refém de interesses corporativos e que a normalidade se restaure em nosso Estado. Muito obrigado. Obrigado.